Na Ilha Brava, o tribunal condenou um homem de 40 anos a 13 anos e 10 meses de prisão pela prática de um crime de abuso sexual contra uma criança de apenas 4 anos. O crime de abuso sexual contra uma criança de 4 anos ocorreu a 21 de outubro de 2022, quando o Ministério Público aplicou como medida de equação a prisão preventiva ao arguido, tendo aguardado até o julgamento e leitura de sentença na cadeia civil da Ilha do Fogo. Na segunda-feira, o acusado foi condenado à prisão e uma indemnização de 300 mil escudos. Segundo fonte judicial, o suposto agressor era padrasto da vítima e já tinha sido condenado pelo menos duas vezes por crime e agressão sexual de menores. A vítima é a mesma que sofreu abusos no mês de maio de 2022 por um indivíduo de 72 anos que foi condenado em novembro do ano passado a pena de 10 anos de prisão efetiva e indemnização de 300 mil escudos à vítima, de acordo com a sentença. Obrigado. 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 Obrigado.